E aí galera, beleza? Aqui tá Falora é o Patife e estamos aqui hoje com mais um episódio da nossa série de um policial patife E hoje é um putifial, um policial patife e gordo galera, pois é, por que que eu tô indo gordo? É só pra aumentar o desafio mesmo, porque é o seguinte, quando a gente é gordo, a gente corre mais devagar, certo? Ah, olha o carro que eu instalei, eu coloquei um Dodger Charger da polícia de Ottawa, velho, é muito louco Bom, e aí o policial gordinho ele é mais lento galera, é pior, olha como corre ali, olha o meu companheiro como corre Olha a velocidade do gordo, vem gordo, entra no carro gordo, aí mano, demorou E aí a gente vai fazer a ronda aqui por Liberty City, a gente tá na parte Times Square ali, a parte mais Nova York, digamos assim E vamos ver como é que tá o crime por aqui, por essas regiões, ok? Vamos fazendo aquela ronda básica, como sempre, certo? Observando todos os civis aí e aguardando algum chamado diferenciado de algum crime que a gente possa intervir, certo? Por enquanto tudo muito tranquilo aqui, com exceção da polícia que anda na contramão, tá valendo, né? E a situação aqui ficou feia já, gente, deixa eu ajeitar o carro pra cá Opa, beleza, temos problemas domésticos aqui na região, vamos ver o que tá acontecendo É legal lembrar, então como eu sou um policial gordinho agora, eu sou o mais fraco, eu sou o mais lento Então o bagulho vai ser 13, mano, qualquer problema vai virar um big problema aqui E pessoal, eu queria desde o começo pedir opiniões pra vocês, sugestões sobre o cumprimento, o cumprimento, né? No caso, da duração dos episódios aqui, né? Quanto tempo vocês querem mais ou menos de vídeo, hoje eu vou dar uma estourada aqui, a gente vai fazer bastante caso aqui Ou nem tanto, porque também é em cima da hora de postar o vídeo Mas a gente vai jogar um pouquinho a mais aqui, e ali, ó, e ali, ó Eu tô tão gordo, eu tô tão gordo que eu arranquei a porta com a minha barriga Ô malandro, ô, 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 que porra é essa aqui, viado? Parou, parou, parou Nossa, a mina arrebentando o cara na porrada ali Ô minha filha, pode parar, pode parar, pode parar você também Tá me tirando, mano, não é só homem que bate, não Agora você é bom ficar parado aí Opa, opa, ele não tá tentando correr, não Não tá tentando correr Para, viado Que isso, velho Ô, campeão, parou Eu avisei, velho, avisei, avisei pra parar, não quis parar Vai, levanta do chão, larga a mão do seu otário Vai, fica parado, mano, fica parado, mano, que é pior Fica parado que é pior, meu filho Mano, é agressor de mulher, velho Eu vou sentar a bala nesse cara aqui Meu Deus do céu, por que você não tá parando, campeão? Chega, chega de correr, amigo Você tá me fazendo perder a minha coxinha aí, rapá Vai, ah, tá me tirando Ah, se ferrar, rapá Eu tô com cara de policial otário agora Vou ficar correndo atrás de agressor merda aí Ah, se ferrar, rapá Vamos lá pra nossa 2G Charger de otário O carro é muito bom, mano Tá com a física arrumadinha e tal É, é o seguinte, mano Eu tentei ajudar, entendeu? Tentei parar o cara Não quis, quis causar Então vai se ferrar Vambora, vai Cadê o outro gordo? Cadê você, o gordo? Ai, mano Ô, o gordo é foda, hein, velho Caraca, o maluco parou lá Não parou pra tomar um café ali, ó Vamos tomar um café também, né? Ô, amigão Vamos trabalhar, rapá Tá me tirando? Ô, 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 ô Galera Gordo é assim, galera Não pode ter uma chance que para pra comer, né? Tá vindo, acordou Ih, caralho Vamos lá Tem aparentemente um roubo aí Ah, porra Foi trote Foi trote Beleza Vem, ô, amigão Ô, o gordo do caralho Mano, é foda, né, velho O cara não pode ter uma chance de parar pra comer É, é foda É foda Depois fala aqui A galera é preconceituosa com o gordo O gordo faz essas gordices mesmo, né, velho Deixa eu dropar esse café aqui Não dá pra fazer cafés infinitos, será? Vamos ver Não, não dá não Tá tentando dropar cafés infinitos, não dá Bom, beleza Vambora então Deixa o meu parceiro ali Ele não quer trabalhar Ele tá afim de tomar um cafezinho De ficar ali comendo um lanchinho É foda, né A patrulha mais, mais, mais Mais entupidora de vez Que vocês já viram Enquanto isso, a gente vai dando um rolê por aqui Ahn, opa Tá rolando aparentemente alguma coisa por aqui, né Porque senão o negócio não ia me avisar Ou não, aconteceu nada não É, eu pensei que tinha acontecido alguma coisa Porque apareceu ali Ah, às vezes você vai encontrar algumas coisas acontecendo Eu falei, beleza, né Deve estar rolando alguma merda Opa Ahn, mais um problema doméstico Então, mais briga de marido e mulher Vamos a milhão pra esse lugar aí resolver essa treta Dessa vez vamos tentar prender o cara Não precisa matar um cara Só porque ele bateu na esposa, né Eita, porra Perdi o controle Caralho, vocês viram essa freada? Que risco e drift, rapá Bom, vamos então ver qual que é Qual que é a perturbação da vez Cadê? O que tá acontecendo aqui? Qual que é o caso, gente? É dentro do pub de novo? Meu Deus do céu, velho Vocês estão causando, hein, mano Esses caras vêm causando Oh, você tá me tirando que ele vai correr também? Mano, os caras não respeitam o policial Só porque é gordo, mano Você tá me tirando Parou, 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 parou Parou, campeão Parou Que porra é essa, velho? Para de correr Só apertar aqui o botão Ele não para não, mano Ah, meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Puta que pariu Ele apertei o botão errado O cara vai correr de mim mesmo Sério, eu sou gordo Eu não aguento Caralho, fugiu Fugiu, fugiu Não posso deixar ele fugir, não Caraca, que caos, velho Chega Já é segundo já Que não para de correr Eu tô ficando puto Diabo Caralho, bosta Esse policial gordo, né Meu caos que tá nisso aqui, gente Quem que é o dono desse carro aqui Meu Deus do céu Ah, eu posso colocar Eu posso colocar multa nos caras Vamos multar o cara então, né Queria chamar um guinfe, na verdade Essa é a real Ó, você aperta o E Em teoria Era pra eu multar o cara Vamos ver Ele tá olhando a placa, né Beleza Deu uma multa pro cara ali Ganhei 40 doleta Quem mais tá errado Esse amigo aqui também tá errado Então vamos lá também Dar mais uma multa aqui Que da hora, mulher Que dá pra dar várias multas pros caras Beleza E cada vez que eu dou uma multa Opa Tem um suicida Tem um cara tentando suicídio A gente vai aceitar o chamado Eu preciso pegar meu carro Vixe, até eu chegar no meu carro Olha a velocidade do gordinho Vai tomando teu cu, rapaz Eu sou policial Você me respeita O cara falou que eu quase faço ele vomitar Olha a velocidade do gordinho Corre, gordinho Corre Ah, mas ele pula Ele pula da hora O gordinho não sabe correr Mas sabe dar um salto, malandro Parece que tá quicando, rapaz Demorou Vamos lá então Tem um suicida aí Vamos já ligar a sirene Porque É foda, né, moleque Suicida a gente tem que chegar Antes do cara tentar alguma cagada Mano Eu perco muito controle Caraca O carro tem uma física boa Ele tá bem programado Mas sei lá Ele desliza muito Beleza Ajeitei Nossa Eu sou muito piloto Meu Deus Vamos lá Pra cá agora Ele deve estar aqui Caralho O cara quer suicidar na time de square Vai dar merda isso aí, rapaz Vai, vai, vai Sai da frente Todo mundo Sai, sai, sai 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 que o bagulho tá louco aqui Peraí, campeão Não faça isso, campeão A vida vale a pena, campeão Não se mate Não se mate Não, tio Não corre na direção dele Não, tio Tio, tio, tio Fica de boa aí, rapaz Fica de boa aí O cara quer se matar ali Ai, meu Deus Tendo me concentrado Opa, garoto Conseguimos render o cara Pegamos mais um suicida Demorou Vamos lá, vai Prende ele Prende ele, filho Tá prendendo não, mano Não sei o que tá acontecendo Peraí Então vai Aí é só chegar perto dele aqui Certo? E apertar o Q Tá acontecendo Caralho Será que o policial gordinho não prende, mano? O que tá acontecendo isso aqui, véi? Ó, não tá prendendo não, mano Ué Ó, não é o Zé F É o E, mano Que prende Não, eu tô sim Não, eu quero trabalhar Ó, não tá prendendo Ó, eu tô no ponto aqui de prender e tal Mas não tá prendendo, mano Trocar de arma, vai Não prende o cara, viado Eu não quero prender não Eu não tô afim de fazer apreensões hoje, não Gordinho não tá com a G, mano Não é possível, mano Ah, amigão Vai se fuder Vamos terminar esse job aí, vai Ah, toma banho, rapá Eu quero prender o carinha gordinho Não prende, mano Que merda Então, mano Vai ser o gordinho assassino agora Toda treta Agora não vai ter mais prisão, não Vai tudo acabar na morte só Ah, se ferrar, rapá Tentei ajudar o cara Amor trampo O cara não quer ser algemado Eu não entendo isso Vambora, vai Continuar fazendo nossa ronda obesa Ó, tem um evento acontecendo ali, ó Vamos tentar ajudar aquele guardinha ali, ó Tá perseguindo um cara ali, ó Vamos ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar Peguei Haha, moleque Sou policial, rapá Parou Parou, parou, parou Parou, vai Prende ela aí, amigo Porque eu não prendo, não Olha, mano Comigo não tem essa de prender, não, rapá Que é assim, ó Resolvido o problema Resolvido, campeão Valeu, falou Sou o gordinho mais assassino desse rolê, rapá E você sai da frente também Haha Tá Ahn Beleza Apareceu ali no canto de explicações Mano, olha isso, velho Quanto táxi Esse jogo tá muito louco, malandro Tá muito louco esse jogo aqui 45 táxis no bagulho Vamos pra esse lado aqui, então Foi ali que a gente interrompeu um crime Vamos continuar andando e procurando mais coisas pra... Nossa, se liga a chance aqui, ó Eita, porra Haha Muito bom, mano Muito bom Tá, vamos continuar dando rolê E procurando alguma concorrência aqui por essa cidade cheia de táxis A cidade dos táxis, né Que não tem veículos normais Apenas táxis e polícia É, não O mercado de táxis aqui é bom, rapá É bom Não tem carro normal As pessoas só andam de táxi Vamos lá Eu não tô ocupado, não, né Vamos dar mais uma voltinha aí Tendo certeza Pera, acho que eu vou apertar aqui, ó Vamos ver, ó Você está agora ocupado Não, então tiro o ocupado Tá, eu vou receber chamados normalmente Beleza Cara, eu ferrei completamente o meu carro Ele tá puxando pro lado Tá uma bosta pilotar isso aqui Eu vou voltar pra cidade Porque o bagulho lá é mais louco, né Aqui é muito quietinho Aqui é muito calminho Eu quero ir pra treta Eita, porra Eu não consigo dirigir, velho E meu gordinho, ele fica dançando enquanto dirige, ó Se liga, ó Opa Tá, mais um problema doméstico Ih, mais um marido que vai morrer, velho Os caras não estão ligados de como é que eu tô resolvendo meus problemas hoje Olha, eles ficam brigando, batendo na mulher Eita, porra, mano A roda agarrou ali, rapá Ó, que merda Ó a roda agarrou A da frente, ó Eu tô arrastando a viatura pelo negócio aí Bom, vamos lá, então Porque a gente aqui é o policial da ação, rapaz A gente já vai chegar mandando bala no cara, entendeu Eita, aconteceu O que aconteceu? Deu alguma coisa Caralho, deu alguma treta, mano Deu alguma treta aí no mod E não pôde carregar esse problema doméstico aí Mas tudo bem Cara, que agonia de andar com um carro assim Meu Deus do céu Sai, todo mundo Sai, 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 sai Meu Deus do céu O vídeo vai ter que acabar porque esse carro aqui não tá me aguentando, mano Eu sou muito gorda e tá travando a roda ali, rapaz Vai, sai, todo mundo Sai, sai, sai Sai, táxis Tem alguma merda ali, ó Tem alguma merda acontecendo ali, ó Que isso aí Sai, todo mundo Sai que tem alguma bosta rolando aqui, ó Ô, como assim? O que vocês tão correndo aí? O que você tá com essa cara de choque aí, mina? O que você tá com essa cara de choque aí, mina? Tá, vamos ver se eu acho uma viatura Aqui, ó, viatura Eu quero a viatura Droga, foi embora A minha viatura tá cagada, mano Eu não queria ficar andando com aquele carro Opa, tem mais um aí, ó Tá, tem um mugging Vamos lá, então Já Caralho, outro trote Que merda, hein Tá foda, mano Trabalhar desse lado da cidade aqui é bem bosta O que tem de trote nesse lugar aqui não tá escrito, mano Sai da frente Sai, 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 sai Que pariu Que caos, hein, rapaziada Meu Deus do céu Nossa, isso foi uma loucura Vamos lá Eu quero atender algum chamado legal, mano Até agora só foi esse chamadinho bosta do caralho Aqui desse lado aqui Com esse gordo assassino O gordo é zica, mano Me dá um bagulho da hora que o gordo aqui é zica, rapaz Opa, ali, ó Viatura policial ali Vamos pegar ela mesmo Deixa eu parar meu carro por aqui Opa, tem mais um Tá, mais um problema doméstico Já aceitei Santos, vamos vir aqui, ó Sai, 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 campeão Sai, campeão Sai, sai, sai Sai, eu não sou bandido Eu sou policial, caralho Eu preciso da viatura Vem Vem um parceiro aí junto Vem um parceiro Da hora Tá valendo Roubei a viatura Larguei um cara lá no meio E veio um parceiro, mano Porque a gente é aquele policial de filme atrapalhado Tá ligado Que salva o dia no final das contas Apesar de fazer um monte de cagada Aqui, ó O problema tá aqui, ó Vamos lá Nossa, eu tô muito piloto, né, mano Olha, olha, rapaz Cadê? Ah, mano, de novo O que que tá acontecendo? Eu não tô tendo tempo de De vir resolver a situação, rapaz Que merda Que merda Tudo bem Vamos continuar dando a rolê aqui Porque pelo menos agora Minha viatura tá louca, hein, mano Tá no grau aqui, ó Eita porra Desculpa, gente Perdão É porque eu não sei fazer muita curva no teclado ainda Mas, mas... Ai Ai Caralho, atropelou inocente ali Preciso de um médico ali Se possível Ih, não dá, rapaz Não tem ambulância ali Só quando estiver no meio da treta Vamos continuar dando a volta aqui Ai Caralho, é muito táxi, mano Meu Deus do céu Beleza Tem mais um report ali De mugging Eu vou aceitar Ok Cadê? Eita porra É outro trote, malandro É outro trote Gente, parem de passar trote pra polícia Quer saber? Vamos fazer o seguinte, ó Eu vou, é... Largar o carro por aqui Deixa eu chegar perto de uma delegacia Sai, 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 sai Eu vou chegar perto de uma delegacia aqui E eu vou... Trocar de policial Esse gordinho não tá afim de trampar, mano Então a gente vai sair aqui, né Do carro Larga aí a polícia Eita porra Tchul Tá me tirando, né, rapaz? Tá me tirando, né? Fica de boa aí, ó Oh, 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 oh Tá Então eu não vou aceitar esse chamado E deixa eu sair Beleza E agora a gente vai vir aqui, certo? E eu vou... Ué, peraí Eu entrei sem ligar o mod? Eu acho que deu merda, hein? Eu acho que eu invadiu uma delegacia armada Que pode ser bem perigoso pra mim Deixa eu dar início no mod A gente vai vir aqui agora Eu acho que eu nunca mostrei isso aqui pra vocês, né? Como é que funciona o mod, ó A gente vem aqui agora no armário, certo? E daqui agora eu vou escolher o meu policial Vamos com... Oh, dessa vez eu vou com quem? Vamos ver O gordinho não O gordinho eu não gostei, não Eu vou com... Uh, deixa eu me ver Deixa eu... Mano, vamos um pouquinho Não, não, peraí Vamos de policial mesmo Vai, policial normal O que é isso? Ah... Tá, eu não quero... Eu não quero acessar a internet aqui, não Eu quero esse cara mesmo Press back, press return Tá, eu escolhi... Ah, tá, agora eu tenho que escolher a cabeça Ok Cadê? Ah, eu posso escolher com barba Ok, tem barba Eu posso trocar o corpo também Ah, legal Esse mod aqui é um pouquinho mais completo Antigamente eu não dava fazer isso aqui, não Eu atualizei Agora tá mais maneiro Olha, olha esse óculos, malandro Beleza Agora eu troquei de um policial gordo Pra um policial magrelo Ih, caralho Peraí que eu deixei o menu aqui aberto Ok Vamos chamar um parceiro novo, né Porque o outro lá já era, filho Vem Não, não Pode ser esse aí que tá mesmo Não precisa mexer nele, não Vai Dá pra personalizar o cara também Mas eu não quero Vambora, tio Vem que vem Que a gente tem que fazer a patrulha Vem que a gente tem que garantir Que as ruas da cidade estejam limpas Vamos pegar nossa viatura de Ottawa de novo Deixa eu ver Tá bugando aqui o bagulho Tá bugando Tá dando loading Ué Vai, filho Eu já sou policial já Eu só quero escolher minha viatura Que dificuldade da porra Vamos lá Beleza Tá, vai me deixar escolher Tem o Dodge O Dodge Charger de Ottawa Eu vou colocar ele Porque é o que eu instalei Pra jogar nesse vídeo, né Então beleza E vambora Deixa eu ver se eu já tô Ah, olha que legal Agora tá dando um tutorial Vamos ver o tutorial Se mudou alguma coisa Então Ó, vou fazer o tutorial No final do vídeo, né Que bizarro Mas pelo menos vocês vão ver Como é que funciona Essa bagaça aqui Comigo, né Pra ver se eu realmente Tô sabendo tudo Ah, vamos ver Bom, bem-vindo ao LCPDFR E esse tutorial Vai ensinar você O essencial Pra se tornar um policial Em Liberty City Ok Vamos ver o que ele vai Me ensinar aí Nessa bodega, né Tá, então selecionei Aqui a sua pistola Tô com a pistola Então eu posso Ordenar qualquer um A parar Pra Apontando a arma E apertando o E Até aí tudo bem Até aí eu já sei, né Vamos lá, vai Liberou Apertei aqui, ó Parou aí, tio Parou, parou Quem que é? Esse aqui, ó Parou Tá, agora eu posso Prender ele Apertando o E Ou segurar Ah, galera Realmente mudou os comandos, ó Tá, então eu posso segurar E aí eu posso Frisk Frisk é Deixa eu ver Select Frisk Detém Investigate Eu acho que é F10 Pra investigar, certo? E o Frisk é F9, ó Beleza Eu chego atrás dele Agora a gente vai Revistar o cara, ó Ah, garoto Então, beleza É que os comandos mudaram, pessoal Desse vídeo pro último É por isso que eu acabei Me perdendo um pouquinho Com o gordinho, né Mas beleza Ah, cartões de crédito Roubada Que beleza Tá, agora eu posso Prender ele Então é só chegar atrás dele E apertar o E Ou ainda não Tá, miro nele Aperto o E Opa, já rolou Até um alongamento Ali, demorou Um companheiro ali Veio ajudar A gente já dobrou O braço do dotário Demorou E agora ele está pronto Pra ser levado Pra estação policial Mais próxima Ok Vamos ver se ele vai Me dar a opção De chamar o transporte E tal Tá, se eu apertar E Ah, beleza Eu posso controlar ele Porque antes os caras Me seguiam Agora, tipo, ó Se eu aperto E Eu manipulo Ó, que louco, hein, mano Olha que louco, jovens A gente leva ele Até a viatura, certo? Tá Ah, você pode colocar eles Deixando eles irem Abrindo a porta Então Beleza, ó Já foi, já Beleza Ok Agora eu acho que o negócio Vai me ensinar A parar o tráfego, né Agora eu entro Aí, não Acabou, beleza Porra, que legal, né, velho Então, beleza Foi bom saber isso Porque os comandos mudaram Eu não sabia Eu posso apertar aqui Ah, tá Agora eu tenho que seguir Até ele encostar Beleza, ele encostou Ah, legal Eu tô pronto Pra instaurar a lei, garoto Beleza O F7 pra desligar E ligar os callouts, né Que são os chamados da polícia E dá pra gente resolver Um último crime aí Antes de mais nada, né, jovens Antes de qualquer coisa A gente vai tentar É Fazer o último trabalho aí Ok Ok Ok, 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 ok Eu não sei o que aconteceu Eu acho que o jogo crashou Algo me disse que ele crashou Eu não tenho certeza Bom, pessoal Voltamos E qual que é a parada? O jogo realmente crashou E crashou a instalação E ferrou a instalação do GTA Eu tive que reinstalar ele tudo de novo Porque é realmente muito difícil Manter esses mods rodando, né Essa porra buga mesmo é normal Eu vou tentar mais uma vez Depois instalar e reinstalar tudo de novo Mas esse vídeo deu 20 minutos A gente atendeu alguns chamados Como o gordinho e tal Então Eu decidi acabar por aqui Se você gostou do vídeo Não esqueça de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito E se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo Certo? Caralho, acabei de matar o cara ali, velho Que loucura Olha isso aqui, ó Nossa Caraca, velho Que caos que dá pra causar aqui Olha Caralho Caralho Eu tô sem mira Isso que tá foda Nossa Nossa senhora Chacina, rapá Bom, pessoal Então é aquele negócio Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito Eu queria agradecer Pelo apoio de vocês Em mais um episódio Espero que até amanhã A série já esteja Normalizada Dá pra eu recrutar ele agora? Eu quero um morto muito louco No meu time Vamos ver Nossa, o parceiro foi morto Bom Então, pessoal Essa é a parada Esse mod é muito legal Mas ele é realmente Bem difícil de instalar E deixar rodando Às vezes uma coisinha Crash E aí crash O jogo em esteiro A gente tem que reinstalar tudo É normal Isso aí quando faz série com mods É assim mesmo E algumas pessoas me disseram Que aparentemente existe um mod Parecido com ele Para o Sanandre Se existir E vocês quiserem Deixem aí nos comentários também Talvez Aí tenha um policial patife Em Liberty City E um policial patife Em Los Santos Para o GTA Sanandres Então um policial patife Em Sanandres E talvez Quem sabe Com o GTA 5 Não tenha um policial patife Em Nova Geração Hein? Porra, ia ser irado Bom, pessoal Então é assim que vou Terminando mais este vídeo Muito obrigado por ter assistido Até aqui Um abraço do Patof Até a próxima E valeu! Tchau! Tchau!